Música Hoje nós estamos iniciando em 2017 a primeira oficina motessoriana e o convite foi feito aos pais e as crianças para estarem dentro da escola para conhecer o material que a gente trabalha em sala de aula, né? Os pais terem contato com todo o material. Nós dividimos toda por área, né? Por ano. O segundo ano está dividido nas quatro áreas que nós trabalhamos em sala de aula. Português, Matemática, Ciências, História e Geografia. As crianças chegam, escolhem o material. Eles ficam bem à vontade, têm as dúvidas deles. Os professores ficam para auxiliar, tirar todas as dúvidas. Os pais também, né? Com todos os seus questionamentos. E nós estamos aqui sempre à disposição para ensinar como trabalhar o material em sala. Música Quando a escola faz esse trabalho de companheirismo com a família, né? A família pode perceber como que é o ensino-aprendizagem, como que a criança está trabalhando. E isso em casa tem um aspecto muito positivo, que o pai, ele observa a fase que o seu filho se encontra, né? Dentro daquele conteúdo. E o pai, ele vai, assim, ter mais paciência, mais tranquilidade para ajudar o seu filho no dia a dia, nos trabalhos de casa. Eu estou mostrando para o meu pai aí, estou mostrando os trabalhos pessoais que tem na minha sala, na minha escola. Tudo que tem na minha escola é bom. Essa interação, né? Com o meu filho, com as atividades que ele faz, conhecer os professores, conhecer os amigos, a estrutura. Perguntar o dia a dia da sala de aula, como é que anda o desempenho. Essa que é a vantagem, né? Dessas interações, dessas atividades. É aquele momento que a gente tem para entender a metodologia da escola, né? Como as crianças usam isso daí no dia a dia delas. Eu acho importante para a gente, enquanto pai, os pais em geral, entender como é esse processo.